Começa a festa de São José do Ceridó, Padroeiro São José. Cidade localizada no sertão do Ceridó, no Rio Grande do Norte. Olha só, nesse momento acontece a passeata de abertura. E a partir de agora é o pontapé inicial para a festa da Padroeira São José, aqui na cidade de São José do Ceridó. Vamos mostrar aí os fiéis, as pessoas. Olha só! O lugar São José Adriana Jani é do setor têxtil aqui de São José do Ceridó. E uma devota também dessa festa. Adriana, o que é para você esse momento vivendo São José? É um momento muito especial, né? Viver na fé com Deus e com São José, né? Que São José foi um leigo da igreja e hoje é um santo. O Pai de Jesus, então é muito importante para nós, São Joséense, e toda a comunidade participar dessa festa. Pai de alegres cantemos, a Deus temos louvor, São José exaltemos, sempre com mais fervor. São José exaltemos, sempre com mais fervor. Padre João Júnior é pároco aqui da cidade de São José do Ceridó. Padre, começa setembro e São José se transforma. Exatamente. É toda a expectativa do povo de São José do Ceridó neste mês de setembro para celebrar a maior festa da comunidade, que é a festa do padroeiro São José. A prefeita da cidade de São José do Ceridó, professora Maria Dalva, mais conhecida como miúda. Prefeita, a senhora como professora, pessoa que vive São José do Ceridó, o coração se transforma quando chega a setembro. Sim, com certeza. É o mês de setembro, a gente costuma dizer que é um mês diferenciado para os nossos munícipes. Por quê? Começa na Semana da Pátria e fina com a nossa festa. Termina geralmente, o final inicia-se no dia 20 e termina no final do mês de setembro. Então é um mês que a gente almeja, deseja a todos paz, alegria. E com certeza o coração do povo de São José bate mais forte nesse dia. Prefeitura Municipal deu total apoio ao evento, com a feirinha que vem aí, a cavalgada, e os eventos também sócio, social da festa. Pronto. Todos os centavos que nós juntamos foi destinado agora para a nossa festa do padroeiro. Tudo que a gente pôde gastar de maneira legal, a gente destinou para a festa do nosso padroeiro, para que seja uma festa boa tanto para os nossos munícipes, como para os nossos visitantes. Pronto. Então, para todos que estão aqui e os que vão chegar, eu só tenho a desejar a todos uma feliz festa, com paz, alegria, fraternidade e pedir a Deus que nos proteja.